Sai fora! Nossa, nossa! O que que foi isso? É um zumbi de arma, galera! Meu Deus! Nossa, tem um esqueleto pequenininho! Nossa, nossa, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Nossa, sobe, sobe, sobe! Ai, ai! Corre, corre, corre! Ai! Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minecraft Ultimato! E dessa vez, pessoal, a gente tá aqui pra finalmente continuar a nossa saga aqui, né, no Minecraft Ultimato. O primeiro episódio foi mais pra apresentar a galera que tava participando, o que cada um ia fazer, mostrar um pouquinho do mapa. Mas agora a gente já vai começar a fazer a nossa própria aventura, beleza? Bom, vocês já devem estar se perguntando por que que eu tô com alguns itens já no inventário, né? E também tem esse chapéuzinho super legal aqui que eu consegui. É porque eu participei lá de um episódio do Pack do Mike, né, no canal deles. Se vocês quiserem conferir o que a gente aprontou, é só ir aí na descrição que tá o canal deles e também de toda a galera que tá participando, fechou? Bom, pessoal, mas vamos lá. No último episódio, eu voltei aqui nessa ilha, né, onde eu tinha parado, né, nessa ilha de slime. E eu reparei que tinha um vulcão aqui pra esse lado e tudo mais. Só que eu não sabia que o Pack e o Mike, eles estavam bem aqui na frente, ó. Pra quem não sabe, eles estão bem aqui nessa construção e a gente resolveu ficar perto, né? E eu vou ficar mais ou menos nessa região aqui, uma região um pouco grande, porque eu já vou explicar pra vocês o que a gente tá aprontando nessa série aqui. Bom, já vou descer aqui embaixo, né? Ah, é, é, já tomei um dano aqui do slime. Pera aí, deixa eu vir aqui no caminho que eu construí, né, pra subir. E é o seguinte, pessoal, já vou indo em direção lá ao lugar onde a gente tá, né, meio que reunido, que é o rancho Pack e o Mike Rimaro. A gente deu esse nomezinho, né, temporário aí. Que o Pack e o Mike, eles estão fazendo alguns experimentos com galinhas e a gente vai fazer uns experimentos parecidos. Na verdade, mais ou menos, né? Deixa eu ver onde que é mais... Acho que é pra cá, né, pra esse lado aqui, o rancho. Deixa eu só dar uma olhada aqui no mapa. É pra cá mesmo, boa. Bom, eu vi que eles estavam fazendo uns experimentos com galinhas, né? Tem galinha de ferro, galinha de madeira, galinha de flint, galinha de várias coisas. E eu resolvi, galera, primeiramente, eu vi os comentários de vocês todos e eu vi uma ideia muito legal, né? Eu tinha comentado que eu queria fazer um zoológico aqui no Ultimato, certo? Mas eu percebi que aqui no Ultimato tem um mod chamado Jurassic Craft, que é um mod que adiciona vários tipos de dinossauros aqui no jogo. Então a minha ideia inicial é fazer um parque dos dinossauros e das criaturas mais mitológicas que tem aqui no modpack, beleza? Ó, eu cheguei aqui onde eles estão, né? Eles estão aqui nesse ranchinho, né, pequeno que eles estão construindo. Tá até aqui a plaquinha, deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Rancho, Pack Mike e Rimara. Aqui tem as galinhas, bem legal. Não vou dar muito spoiler. Se vocês quiserem ver, vão lá no vídeo do Pack do Mike, fechou? Porém, o nosso espaço é um pouco mais pra frente, né? Seria mais ou menos pra esse lado aqui, ó. Eu até tinha demarcado uma placa desse lado aqui. Deixa eu até dar uma olhada aqui pra ver se ela ainda tá lá, né? Porque como muita gente tá no Severo, ó, Agora tem o Carlinho, o Feromonas, o Jazz, é verdade, o Jazz tá na série. Ele entrou recentemente. Muito legal, o Jazz tá participando. Ó, tá aqui minha plaquinha. E, galera, essa árvore aqui, eu decidi que essa vai ser a árvore da vida. Não sei porquê, eu não quero quebrar essa árvore. Essa árvore, ela vai só crescer e nunca vai ser quebrada. Essa árvore vai tá aqui até o final do ultimato, velho. É uma promessa. Bom, mas vamos lá, pessoal. O que a gente tem que começar a fazer aqui é arrimar o Company. Até deixei uma demarcação aqui. O que a gente tem que fazer primeiro é começar a minerar. Por quê? Porque o que a gente vai fazer hoje é o seguinte. Aqui, ó, a gente vai ter que achar alguns fósseis, né, minerando e tudo mais. Dá pra achar fósseis nas areias, nos biomas de mesa e tudo mais. E o nosso objetivo é fazer um Extractor e um Combinador, né? E também tentar achar um fóssil, né, pra gente já começar os nossos experimentos, beleza? Bom, os primeiros passos são os seguintes. A gente primeiro precisa achar um fóssil, né, pra poder usar ele. E depois a gente precisa fazer um Extractor, que seria meio que um item que é usado pra extrair o fóssil das pedras, beleza? Depois que a gente extrair esse fóssil das pedras, a gente vai meio que combinar ele com outros fósseis até dar um fóssil perfeito. Que vai dar 100%, né, de compatibilidade. E aí quando a gente terminar de fazer isso, a gente simplesmente vai poder gerar um ovo de dinossauro, né? Que é o meu maior objetivo aqui da série. É fazer todos os dinossauros possíveis. É isso que eu quero fazer aqui, beleza? Galera, é normal tá dando esse rollbackzinho, né? Vocês podem ver que a conexão de todo mundo tá até meio que igual. Porque tem muita gente no servidor e muita gente tá fazendo muita coisa. Então é normal ficar dando uns rollbacks aqui no servidor do Ultimato, beleza? Ah, a Malena já morreu ali pro esqueleto. Vou até falar um F ali, ó. Malena F, né? Ó, vou fazer aqui uma crafting table. E já vamos começar a fazer os itens essenciais aqui do jogo, né? Vou fazer já uma picareta de pedra. Eu já tinha alguns itens, mas eu deixei com o Pack e o Mike. Como eu usei aqui a propriedade deles, eu vou deixar lá com eles, fechou? Ó, eu percebi também, galera, que essas gramas aqui, ó, elas têm muito tipo de semente. Na verdade, deixa eu até fazer um baú. Porque, galera, eu tô muito cheio de item aqui nessa série. Como eu tava ajudando lá, eu acabei pegando bastante item aqui aleatório. Então deixa eu esvaziar já o meu inventário, né? Pera aí. Aqui, ó, vou guardar todos esses itens aqui no baú. Eu vou pegar essas sementes também. Talvez elas possam ser necessárias, né, pra série. E primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos limpar o nosso inventário aqui, né? Nosso território, na verdade. E vamos começar a fazer uma basezinha. Porque aqui eu já tô enxergando um parquizão dos dinossauros, né, velho? Vai dar pra fazer muita coisa nesse lado aqui. Mas primeiro eu tenho que meio que limpar essa área aqui, né? Fazer um movimento bem legal, né? Uma área bem top. Como é só grama, dá pra pegar bastante coisa aqui já, ó. É uma planície bem grande, né, mano? Eu peguei um espaço muito bom, na verdade, ó. Não tô conseguindo pegar os itens por causa do lagzinho. Mas quando volta, ó, a gente pega tudo. Boa, deixa eu guardar todos esses itens aqui já no nosso baú ali. Nossa, é muito item. Eu vou ter que fazer um baú só de semente depois, porque eu tô cheio de semente, velho. Deixa eu guardar todos aqui. Eu vou guardando aqui, pessoal. Vai estar tudo desorganizado mesmo. Como é início de série e eu ainda não tenho lugar pra poder fazer minhas coisas, eu vou começar por aqui mesmo. Acho que como já tem um caminhozinho aqui desse lado, eu poderia fazer minha casinha começando por esse ladinho aqui, né, velho? Depois eu vou fazendo um parque mais pra cá e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte. Como tem uma floresta aqui atrás, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu já comer. Aí, boa. Ó, tem uma galinha de flint aqui. Olha que legal, galera. Essa galinha dropa muito flint. É o que o Peck e o Mike tão mexendo. Ó, deixa eu ver. Ó, tem uma madeira pela metade aqui, hein? Na verdade, acho que foi eu, né, que deixei essa madeira pela metade. Vou tentar fazer já uma basezinha de casa, que aí fica mais simples de eu poder guardar meus itens depois, né? E aí já marca território também, né? Pra falar que esse território é meu. Esse território aqui é o parquinho. E também, galera, já deixe nos comentários, né, os nomes que vocês querem ir pro parque dos dinossauros, beleza? Ó, eu só queria fazer só pelo menos uma demarcaçãozinha ali na minha casa. Aí eu vou melhorando. Ó, como tá meio lagado, eu vou pegar só essas madeiras mesmo, e as que eu tenho ali no baú, e eu vou fazer uma demarcaçãozinha ali, ó. Ó, que boa. Eu vou aqui, um pouco de madeira, legal. E aqui eu vou fazer meio que uma casinha bem simples, né? Só pra poder morar por enquanto. Vocês ainda vão ver muita construção louca aqui na série. Mas por enquanto a gente vai só, né, fazer umas coisas bem simples, como é o inicinho dela, né? Bom, galera, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar uma caverna pra poder minerar, e ver se a gente acha algum fóssil, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, tem um corvo aqui, que da hora. Eu vi que aqui pra esse lado, quando eu tava vindo, tinha uma caverna, né? Não sei se é pra cá. Ó, galera, tem uma caverna pra cá. Tá, vamos dar uma explorada então, ó, pra esse lado, pra ver se a gente consegue achar algum fóssil, né, velho? Se a gente... Eita, vou dar um roubeczinho. Se a gente conseguir achar pelo menos um fóssil, já é bom. Na verdade, a gente vai precisar de vários, né? Ah, esse aqui é... Não, não. Tem um minério também que se chama âmbar, que ele dá 100% de chance de pegar um fóssil 100%. E é mais fácil, a gente não precisa unir ele, ó. Ó, já tem uns aqui. Não, na verdade, esse aqui não é um fóssil. Esse aqui é um Blackstone Quartz, deixa eu ver. Eu vou levar esse aqui, né? Vai que é interessante. Aqui, boa. Mas por enquanto... Aqui, 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 ó. Tem um fóssil aqui em cima. Vamos ver se dropa. É, não caiu. Tá bom. Vamos continuar... Eu também não tenho certeza... Não, eu acho que com a picareta de pedra, dropa sim. Tipo, se ele dropa com a picareta de pedra, né? Mas acho que dropa sim. Vamos continuar dando uma exploradinha aqui pra esse lado. Uau, tem um zumbizão aqui, ó. Nossa, só tem esse machadão. Calma aí. Sai! Boa! Nossa! Sai! Caramba, ele é muito forte, galera. Ó, ele dropou até umas coisinhas aqui que eu não sei o que não. Deixa eu dar uma aluminhada aqui, senão eu não vou conseguir ver tudo, né? Bom, vamos dar uma explorada aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, nossa, essa caverna é muito grande. Olha isso aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum fóssil perdido por aqui. Hum, parece que não. Deixa eu até matar esse zumbi aqui. Sai fora! Nossa, nossa! Que que foi isso? É um zumbi de arma, galera! Meu Deus! Nossa, tem um esqueleto pequenininho! Nossa, nossa, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa, sobe, sobe, sobe. Ai, ai. Corre, corre, corre! Ai! Corre, 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 corre. Nossa, nossa, nossa. Quase que eu morri, galera. Deixa eu ver se tem alguma comida pra cá. Vai, corre, corre, corre mais, corre mais. Não dá roubek, não dá roubek, não dá roubek. Uh, consegui. Nossa, cara! Que difícil! Ó, galera, peguei aqui alguns trigos, né, mano? Só pra eu poder não sentir fome, velho. Porque senão vai ser muito difícil a gente conseguir ir lá na caverna, né? Fazer só uns pãezinhos aqui. Mas pelo menos dá pra gente sobreviver um pouco de fome, né? Vai, não é assim que faz pão? Como é que faz pão? É bread, né? Como é que faz pão nesse mod aqui? Nossa, velho! Nossa, é diferente de fazer pão aqui. Ai, cara. Pera, deixa eu ver se tem alguma outra forma. Nossa, não dá pra fazer pão. Nossa, galera. Então, literalmente, a gente não tem comida. A gente vai ter que ir lá na sorte mesmo. Maravilha que aquele zumbizão não esteja mais lá, né? Porque tá complicado, tá complicado. Ó, tá aqui, ó. Nossa, não me viu. Esse aqui eu tenho que matar, galera. Morre! Largou, largou. Nossa, boa, consegui matar. Caraca, galera. Deu um lag muito brutal aqui. Mas ainda bem que a gente conseguiu matar aquele zumbi, que ele é o mais forte, né, de todos. Galera, tava dando uma minerada aqui e eu achei esse baú que tem essa espada aqui do Ender. Olha que legal. Tem essa The Ender's World. Eu vou até pegar ela, que é muito boa, parece. E eu também achei aqui, ó, um Neoporosine do Cyberware, ó. Parece ser muito bom também esse item. Vou pegar isso aqui, que pode ser o último aí pra frente, né? Então eu vou levar. E eu peguei alguns minérios também bem legais aqui. Que vão me ajudar bastante. E também achei uma pedra chamada Gypsum Powder, né? Que quando eu quebrava ela, dava meio que esse pozinho aqui pra eu poder fazer os itens do Jurassic. Eu vou até fazer mais toche aqui, porque eu tô precisando. Quase que eu morri, galera. Aqui eu quero também testar essa espada do Ender aí. Que parece que ela é boa, hein? Parece que ela é boa, hein? Deixa eu ver. Vamos continuar explorando aqui, ó. Eu achei essa mina abandonada. Então já é um ponto a mais. Ah, é, é. Vamos testar aqui, ó. Ó, ela é forte, hein? Ó, três hits, velho. Boa. E é melhor do que a minha espada que eu tinha antes, né? Eu vou até levar as duas mesmo. Que eu posso dar uma de presente depois. Deixa eu ver essa aqui. Essa tá aqui na mais roxinha. Menos 15 de dano. Uh, parece que cada uma tem um atributo a mais. Ah, isso é bom, hein? Deixa eu pegar aqui um pouco mais de ferro. Tô pegando muito ferro, galera. Porque eu vou precisar de muito ferro pra fazer as coisas do DNA, as coisas do combiner dos dinossauros e tudo mais. Eu preciso pegar muito ferro aqui então, galera. Pra poder fazer o computador também. Que são várias coisinhas que a gente precisa pra fazer os dinossauros, beleza? Que tem até mais da pedra que eu tinha achado. Essa Gypsum. Que ela meio que dropa uns pozinhos. Que provavelmente deve ser pra... Pra fazer mais dinossauro. Tem até isso aqui que eu achei. Que isso? É do Jurassic, velho. Caraca. Ai, sai. 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 Não. Boa, boa, boa. Eu tô levando muito ouro também porque eu vou precisar de muito ouro aqui pra fazer as coisas do... Do DNA e tudo mais. E vamos continuar explorando, né, galera? Esse episódio vai ser mais de exploração. A gente vai fazer alguns craftings também, beleza? Ó, tem mais fósseis aqui. É o Moussaros Fossil. Vou pegar aqui. Ele não droga. Eu tô na dúvida, galera. Se ele dropa normal com a picareta ou se eu preciso de alguma picareta de Silk Touch. Ó, aqui tem mais um baú. Deixa eu ver o que tem, ó. Do Cell Craft. Olha. Not Blue, Not Above. Vou levar isso aqui. Parece ser interessante. Tem uma name tag. É interessante isso. Eu vou levar uma name tag. Eu vou jogar esses... Esses coros fora aqui. Não, essa linha aqui. E também tem esse aqui. I Fit in Amber. Caraca, velho. Esse Amber aqui é pra gente poder fazer os fósseis, galera. Isso aqui é muito bom. Ó, tamo com bastante coisa. Esse Amber, na verdade, galera, ele é 100% de chance de dar certo o fóssil. Então, eu vou tentar levar ele. Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá. Eu queria muito salvar esse waypoint aqui pra eu voltar aqui depois, ó. Deixa eu matar essa aranha aqui. Sai! Sai, aranha! Matei. Boa. Esse aqui é um minério do Bewitchman, que é um mod muito louco também, que eu queria dar uma olhada depois. Deixa eu tampar isso aqui, ó. Pedrinha. Pera aí. Porque ferro nunca é demais, galera. Ferro é uma das coisas mais necessárias aqui, porque a maioria das coisas vai ferro. Ó, tem mais aqui um fóssil. Não dropou também. Cara, é muito difícil dropar fóssil, mano. Eu, na verdade, vou dar uma pesquisada depois pra ver se realmente tem que quebrar com a picareta normal, ó. Ó, porque ele não tá dropando. Tipo, eu já tinha visto numa Wikipedia que ele dropa normalmente quebrando com a picareta, né? Mas parece que é de outra forma nessa versão do mod aqui. Ó, deixa eu ver se tem mais coisa pra esse lado. Eu acho que a mina aqui a gente explorou bastante, hein? A gente pode voltar aqui depois pra pegar mais minério. Aqui, ó, tem muito, muito ferro, velho. Isso é muito bom. E fora que tem várias ravinas aqui próximas que eu tava vendo, então pelo menos minério a gente não vai ter muito problema aqui na série, né? Já vai tá com um pack de ferro praticamente aqui. Só ouro que eu não achei tanto ouro. Eu precisava de muito... Não, na verdade, eu acho que eu joguei meu ouro fora. Mas tudo bem, né? Vamos continuar. Bom, galera. Voltei aqui pra casa, né? Já tô de volta com vários itens novos. Deixa eu até pegar aqui minha crafting table. Fazer aqui um baúzinho. Já vou guardar meus itens novos, porque tem muita coisa aqui pra eu fazer. Nossa. Cara, deixa eu ver algo que eu posso jogar fora aqui, meu. Eu vou jogar fora essas carnes, apesar de carne tá sendo muito, muito rara aqui nesse jogo, porque tem um mod, galera, de fome. Que você tem que comer a comida certa, no caso, pra poder a fome subir realmente, beleza? Então eu vou guardar tudo aqui bonitinho. Na real, já vou até fazer umas fornalhas. Deixa eu até pegar aqui a minha madeira. Vou até fazer umas fornalhas aqui, uma crafting table na própria casinha mesmo. A gente já ir queimando esses ferros e ir fazendo os craftings, beleza? Ó, temos 57 ferros. Vou deixar metade aqui, apesar que não vai dar pra queimar tanto por conta dos carvões, mas já vai dar pra queimar uma partezinha, beleza? Então eu vou deixar eles aqui queimando. E também vamos começar a fazer o fóssil do dinossauro. Bom, galera, agora que a gente já pegou bastante minérios, né? Os próximos passos seriam fazer o DNA Extractor, o DNA Combinator, pra gente poder extrair os fósseis e começar a criar nossos dinossauros, fechou? Mas como a gente vai precisar de vários itenzinhos a mais, né? A gente não vai poder fazer isso no próximo episódio. Até porque tem alguns itens que a gente tem que ir pro Nether. Então já no próximo episódio, a gente vai fazer o nosso primeiro dinossauro. Nosso ovo de dinossauro, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Ultimato. Se vocês querem ver esses parques de dinossauros e várias criaturas do exótico, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e também visite os outros participantes que estão gravando várias coisas legais, beleza? Então é isso. Falou, é nóis e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus